Bora lá. Pessoal, a nossa tabela 4.1, que é do capítulo 4 do nosso livro-texto, lembrando, ela mostra a anotação de uma matriz de P variáveis, X1 até XP, e de N indivíduos. Ou seja, a gente vai ter nessa tabela N vezes P dados, ok? Então, o principal objetivo das análises nessa situação é explorar relações ou similaridades entre as colunas ou algumas vezes entre as linhas, tá legal? Por quê? Porque o que a gente fez até agora naquela nossa tabela de frequências que a gente construiu, é simples, que a gente tinha uma única variável, e a partir das realizações dessa única variável em várias unidades observadas, a gente estudava como as realizações dessa variável se comportava dentro de um conjunto de observações ou dentro de uma população, tá legal? Por exemplo, como se comporta a realização da variável altura dentro de um conjunto de indivíduos dentro da FEAC, ou no Ceará, ou no Rio Grande do Sul, possivelmente, essa variável vai se comportar de forma diferente, a nossa variável aqui, altura, ok? Ela vai se comportar de forma diferente entre o Ceará e o Rio Grande do Sul. E provavelmente, essa variável para o Ceará vai ter uma média menor do que a média dessa variável para o Rio Grande do Sul, sabendo que as pessoas no Sul são mais altas, tá legal? Mas, o que é de interesse aqui é analisar como a variável altura, por exemplo, se comporta à medida que a variável peso também varie, tá legal? Ou seja, será que essas duas variáveis têm um comportamento similar? Ou seja, elas caminham lado a lado? Ou seja, à medida que a pessoa é mais alta, ela vai ter o menor peso? À medida que a pessoa é mais baixa, ela vai ter o menor peso? Ou não tem uma relação definida? O que a gente vai estar estudando são as correlações lineares entre duas variáveis, tá legal? Vamos lá. Pessoal, em algumas situações, a gente pode ter dois ou mais conjuntos de dados provenientes da observação da mesma variável. Por exemplo, a gente pode ter um conjunto de dados, x1 até xn, que são as temperaturas da cidade A, durante n meses. E outro conjunto de dados, yi até yn, que são as temperaturas da cidade B nos mesmos meses. Pessoal, parafraseando o que acaba sendo parecido com o exemplo que eu dei das alturas dos cearenses e do pessoal do Rio Grande do Sul, tá legal? Pessoal, na tabela acima, cada linha equivale a um único indivíduo, ok? E cada coluna equivale a uma característica desse, ok? Por exemplo, a gente tem aqui n indivíduos e quais poderiam ser essas variáveis? A gente poderia ter aqui peso, altura. Nessa variável aqui, xp poderia ser o qi da pessoa, tá legal? xp poderia ser a renda média da pessoa, ok? E a gente vai ter para cada indivíduo e cada variável dessa, uma realização para cada indivíduo diferente, tá legal? E é de nosso interesse analisar como essas variáveis vão se comportar, ok? Só, vamos lá. A gente pode ter três situações quando a gente considera duas variáveis. A gente pode ter que duas variáveis são qualitativas, tá legal? Por exemplo, uma pessoa pode ser considerada de renda média baixa ou alta e pode ser considerada ter ensino fundamental, médio ou superior, que são duas variáveis qualitativas, tá legal? Ou a gente pode ter duas variáveis quantitativas ou uma variável qualitativa e outra quantitativa. Ou seja, a gente pode estudar essas relações para variáveis qualitativas e quantitativas. E o nosso ponto principal nessa aula vai ser analisar a relação entre uma variável qualitativa e quantitativa. ou seja, como a variável quantitativa vai se comportar à medida que a gente mude a característica desses indivíduos ou unidades observadas. E o nosso principal foco vai ser a análise entre duas variáveis quantitativas, tá legal? Vamos lá. Pessoal, vamos supor que a gente queira analisar o comportamento conjunto de duas variáveis. grau de instrução, ok? E região de procedência, certo? A gente tem aqui variáveis qualitativas ou quantitativas? Correto. A gente tem duas variáveis qualitativas, ok? Pessoal, a discussão de frequências é representada por uma tabela de dupla entrada aqui, dada por essa tabela 4.2. Pessoal, vamos lá. Cada elemento do corpo da tabela dá a frequência absoluta observada das realizações simultâneas da nossa variável Y, que é o grau de instrução, e da nossa variável V, que é região de procedência, tá legal? Assim, observamos quatro indivíduos da capital com ensino fundamental, tá legal? Esses quatro indivíduos aqui, eles moram na capital e eles têm ensino fundamental, beleza? Por exemplo, sete indivíduos são do interior e têm ensino médio e assim por diante, ok? Pessoal, vamos lá. Percebam que a linha dos totais, ou seja, essa última linha, ela fornece a distribuição da variável Y, tá legal? Qual a nossa variável Y? É grau de instrução, ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, ou seja, essa nossa última linha nos mostra como que essa nossa variável, grau de instrução, varia entre os indivíduos, tá legal? Já a coluna dos totais, a nossa última coluna, fornece apenas a distribuição da variável V, ou seja, essa última coluna nos dá a distribuição da variável região de procedência, ok? Pessoal, as distribuições a ser obtidas são chamadas tecnicamente de distribuições marginais, porque essa distribuição aqui, ela indica aqui, na margem da tabela, como que a nossa variável V é distribuída, legal? sendo feita uma análise unidimensional apenas na relação entre ela mesma, tá legal? E o mesmo sendo feito para a última linha, ok? Enquanto a região aqui, dentro dessa tabela, indica a distribuição conjunta dessas nossas duas variáveis, ou seja, como a nossa variável, grau de instrução e região de procedência, como elas variam entre si de forma conjunta, ok? Portanto, a nossa última linha é a distribuição marginal da nossa variável V, região de procedência, e a nossa última linha vai ser a nossa distribuição marginal da nossa variável Y, grau de instrução, ok? E o termo dentro dessa tabela 4.2 é a distribuição conjunta dessas nossas duas variáveis, tranquilo? Pessoal, nesse caso, como já disse, a gente tem duas variáveis qualitativas, ok? Vamos lá. Pessoal, como que acontece a distribuição agora entre variáveis quantitativas? Um dos principais objetivos de se construir uma distribuição conjunta de duas variáveis qualitativas é descrever a associação entre elas. Ou seja, a gente quer conhecer o grau de dependência entre elas, de modo a que possamos prever o melhor resultado de uma delas quando conhecemos a realização da outra variável. Tranquilo? Pessoal, mas o que seria o grau de dependência entre duas variáveis? É o que a gente vai ver agora. Um dispositivo bastante útil para a gente verificar a associação entre duas variáveis quantitativas é o gráfico de dispersão o que a gente vai introduzir agora em diante por exemplos. Como eu disse anteriormente, como se comporta como se comportam a variável peso e altura? Muito provavelmente o que acontece é o seguinte, cada ponto nessa tabela representa um indivíduo. Tá legal? E a gente tem duas variáveis e cada indivíduo vai possuir duas realizações dessa variável. Ou seja, um indivíduo vai ter uma altura e um peso. Essas variáveis se comportam positivamente entre si. Ou seja, à medida que uma pessoa seja mais alta ela vai ter um maior peso. Isso, obviamente, na média para todos os indivíduos. Por isso que a gente vai ter se a gente fosse passar uma reta aqui unindo todos esses pontos essa reta teria uma inclinação positiva. Tá legal? E existe alguma forma alguma medida que mensure esse nível de correlação entre essas duas variáveis? Tá legal? Uma correlação linear, talvez? A gente vai ver isso em instantes. Um outro exemplo é o seguinte, nessa figura 4.2 a gente tem o gráfico de dispersão das variáveis X e Y da tabela 4.12. Ok? Nesse tipo de gráfico temos possíveis pares de X e Y nessa ordem na ordem que aparece. Ou seja, a gente tem o número de anos de serviço por número de clientes de agentes de um concorrente de seguros. ou seja, a gente tem aqui 10 agentes de A a J a gente tem aqui os anos de serviço que cada um desses agentes trabalhavam ou trabalham nessa empresa e o número de clientes que cada um desses agentes tem nessa empresa. Tá legal? Vamos lá. Pessoal, ou seja, para cada agente a gente vai ter uma realização da variável anos de serviço e outra realização da variável número de clientes. Como que essas duas variáveis se comportam para todos os agentes? Tá legal? Por exemplo, a gente parece haver uma associação entre as variáveis porque no conjunto à medida que aumenta o tempo de serviço aumenta o número de clientes. Tá legal? Se a gente fosse tentar traçar uma reta positiva uma reta aqui ela teria uma inclinação positiva teria um coeficiente angular positivo. Tá legal? E faz sentido que não fala nesse exemplo qual é essa empresa mas vamos supor que seja um banco um gerente de pessoa jurídica à medida que ele trabalhe mais tempo no banco é provável que ele tenha um maior número de clientes. Tá legal? só um outro exemplo vamos considerar agora as variáveis população urbana e população rural dos municípios brasileiros o gráfico de dispersão está nessa figura 4.13 parece que não tem associação entre essas variáveis tá legal? pois os pontos não apresentam uma tendência particular entre si a gente poderia imaginar talvez uma tendência aqui positiva mas não muito claro porque a gente tem muitos pontos discrepantes aqui se a gente for tentar traçar uma reta aqui tentando unir todos esses pontos tá legal? e aproveitando o ensejo como a gente tenta traçar uma reta aqui tentando unir esses pontos ou diminuir a diferença entre esses pontos e uma possível reta o que a gente vai estar fazendo aqui é nada mais nada menos do que a econometria tá legal? que é o que vocês vão estudar em alguns semestres certo? pessoal exemplo 6 uma pesquisa feita com 10 famílias com renda bruta mensal entre 10 e 60 salários mínimos mediram-se é vamos lá uma variável que representa a renda bruta mensal certo? expressa em número de salários mínimos e variável que é a porcentagem da renda bruta anual gasta com assistência médica tá legal? vamos lá pessoal observando esse gráfico na figura 4.4 vejam que parece que existe uma relação inversa de forma que à medida que se aumenta a renda bruta isso diminui a porcentagem sobre ela própria que é gasta com assistência médica alguém imagina o porquê? é isso mesmo pelo fato de o gasto com assistência médica ser um gasto que é obrigatório aliás é um gasto que todas as pessoas fazem certo? a mesma coisa que alimento tá legal? é muito provável que pra uma família de classe média alta a porcentagem da renda dessa família gasta com alimento é menor do que a porcentagem de alimento gasta por uma família que tem uma renda baixa pelo fato de alimento ser ser um produto de substância ok? ou seja se a gente fosse plotar esses dados da tabela 4.13 em um gráfico de dispersão a gente teria essa relação negativa entre essas duas variáveis se a gente fosse passar uma reta aqui a gente teria uma reta com inclinação negativa ok? vamos lá um outro exemplo seria o seguinte vamos supor que a gente tem oito indivíduos que são submetidos a um teste sobre conhecimento de língua estrangeira e em seguida mediu-se o tempo gasto pra cada um aprender a alterar uma determinada máquina tá legal? antes de a gente avaliar esse exemplo pensem se faz sentido isso ou seja a medida que a pessoa tem um maior conhecimento em língua estrangeira isso implica que ela tem um tempo maior ou menor gasto pra aprender a alterar uma determinada máquina tá legal? não necessariamente a não ser que o manual dessa máquina seja todo em inglês ou em alguma língua estrangeira ou seja x é o resultado obtido em teste de língua estrangeira e y é o tempo e minutos necessários pra operar essa máquina satisfatoriamente só vamos observar aqui aqui tem as realizações dessas duas variáveis com nossos oito agentes e a gente tem aqui um gráfico plotado um gráfico de inspeção dessas duas variáveis ok? percebam que parece que não existe uma associação entre essas duas variáveis pois conhecer o resultado do teste não ajuda a prever o tempo gasto pra aprender a operar uma determinada máquina ou seja uma variável não explica o resultado da outra o que a gente está discutindo aqui é o prelúvio que vocês vão ver em econometria tá legal? e faz sentido que uma variável nesse caso que estava obtido nesse teste não ajude a explicar o tempo gasto pro indivíduo a aprender o anuseio de determinada máquina obviamente a não ser que tal manual de tal máquina esteja na lua estrangeira para a qual os indivíduos fizeram determinado teste de proficiência tranquilo? ou seja parece que não haver relação entre essas duas variáveis pessoal vamos lá a partir dos gráficos apresentados a gente verifica que a representação gráfica das variáveis quantitativas ajuda muito a compreender o comportamento conjunto dessas duas variáveis quanto à existência ou não entre elas quanto à existência ou não de associação entre elas tá legal? pessoal é é muito útil a gente tentar quantificar essa associação ok? existem muitos tipos de associações possíveis e o que a gente vai tratar aqui na nossa disciplina é a associação mais simples entre duas variáveis que é a associação linear a gente vai definir portanto uma medida que avalia o quanto aquela nuvem de pontos num gráfico de dispersão se aproxima de uma reta e essa medida ela vai ser definida de modo ela variar entre 0 e 1 legal? ou seja se essa medida for igual ou bastante próxima de menos 1 a gente vai ver que a associação entre essas duas variáveis será uma associação negativa de forma de uma incremento oposta se essa medida for igual a 1 ou aproximadamente igual a 1 a associação vai ser positiva e se for próximo de 0 não vai haver nenhuma associação entre essas duas variáveis tal como o exemplo que a gente acabou de avaliar ok? vamos lá vamos considerar um gráfico de dispersão da figura 4.6 esse primeiro gráfico tá legal? no qual por meio de uma transformação conveniente a origem foi colocada no centro da nuvem de dispersão isso apenas pra gente facilitar o entendimento ok? ou seja a gente fez com que o ponto de origem desse ponto cartesiano estivesse aqui no meio dessa nuvem de pontos tá legal? vamos lá pessoal parece que existe uma associação positiva entre essas duas variáveis num gráfico A legal? que a gente nota que e aí a gente nota que a grande maioria dos pontos tá situada no primeiro e no terceiro quadrantes percebam que nesses quadrantes as coordenadas dos pontos tem o mesmo sinal ou seja nesse primeiro quadrante a realização dessa variável Y possui um sinal positivo e a realização dessa variável X possui uma realização positiva tá legal? isso na maioria dos pontos ok? que obviamente a gente vai ver que isso não às vezes não é muito claro pessoal analisando agora a figura 4.6 na qual por meio de uma transformação bastante conveniente a origem foi colocada no centro da nuvem de dispersão dessas duas variáveis que eu vou chamar aqui de X eixo das abscissas e Y eixo das ordenadas tá legal? pessoal atentem para o painel A tranquilo? percebam que visualmente existe uma associação de meia positiva entre essas duas variáveis X eixo das abscissas e Y eixo das ordenadas e notem que a grande maioria dos pontos ou unidades ou indivíduos observados dependendo do exemplo se situam no primeiro e no terceiro quadrante ademais percebam pessoal que se a gente fizer o produtório para esses dados ordenados que se localizam no primeiro e no terceiro quadrante a gente vai ter sempre um produtório que é positivo de uma forma mais simples olhem para o cursor do meu mouse para essa unidade aqui observada percebam que como a gente tem aqui esse ponto cartesiano na qual foi feito um deslocamento para o qual isso daqui é a nossa origem na qual X igual a 0 Y igual a 0 para essa unidade observada ela vai ter um X e um Y positivo se a gente multiplicar esse X com esse Y positivo a gente vai ter um produto que vai gerar um número positivo agora percebam que esse produtório vai ser 100 positivo para as unidades que se localizam no primeiro quadrante e também no terceiro quadrante no terceiro quadrante número negativo multiplicado por um número também negativo vai ser um número positivo e por fim existem também produtórios que vão gerar um número negativo que são para aquelas unidades observadas no segundo e no quarto quadrante pessoal mas percebam que existem muito mais números aliás existem muito mais pontos no primeiro e no terceiro quadrante ou seja se a gente fizer o somatório dos produtórios desses pares ordenados para cada uma das unidades observadas no painel A é de se esperar que esse somatório vai ser um número positivo tá legal novamente pelo fato de a gente ter muito mais números aliás muito mais pontos num painel A que se localizam no primeiro e no terceiro quadrante tranquilo que é o que eu falei que é o que está sendo dito aqui nessa continha bem simples tranquilo e o resultado dessa conta vai ser um número positivo porque existem produtos positivos existem mais produtos positivos do que negativos tranquilo pessoal de forma diametralmente oposta ocorre que se a gente pegar o somatório dos produtórios dos dos pares ordenados para as unidades observadas no painel B para os quais a gente vê que existem mais pontos no segundo e no quarto quadrante esse somatório desses produtórios desses pares ordenados vai ser um somatório negativo percebam apenas pelo fato de existirem mais pontos no segundo e no quarto quadrante sem a gente utilizar aqui números propriamente ditos e a gente vê visualmente antes de adentrar nessa área de somatório dos produtórios desses pares ordenados a gente vê que visualmente existe uma relação negativa entre essas duas variáveis no painel B por fim no painel C a gente vê que não existe nenhuma relação nem positiva nem negativa entre essas variáveis no painel C de forma que esse somatório dos produtórios dessas unidades observadas vai ser igual a zero ou um número aproximadamente igual a zero pessoal baseando-se nesses fatos que a gente vai construir um coeficiente de correlação linear entre as duas variáveis e que é uma medida que captura a associação entre elas e também uma proximidade dos dados a uma reta ou seja se a gente for tentar unir esses pontos no painel A por uma reta percebam que a gente vai ter uma reta que tem uma inclinação positiva ou seja essa reta vai ter um coeficiente angular positivo ocorrer no contrário no painel B que essa reta teria um coeficiente angular negativo e por fim no painel C a gente não consegue identificar uma relação nem positiva nem negativa o que gera o que geraria uma reta que não teria um coeficiente angular nem positivo nem negativo esperar próximo de zero pessoal onde a gente onde a gente gerar essa nossa medida que captura a associação positiva ou negativa entre luz variável cabe algumas observações percebam que aquela que aquele somatório dos produtórios dos pares ordenados para cada um dos milagros observados nos três painéis focando no painel A elas dependem normalmente esse somatório vai depender do número de pontos que a gente veja que estão no painel A tá legal? ou seja de uma forma mais simples quanto mais pontos a gente tiver o nosso painel A aquele produtório aquele somatório perdõem vai ser cada vez maior tá legal? novamente pelo fato de a gente ter mais pontos no primeiro e no terceiro quadrante tá legal? pessoal portanto como tende a aumentar o número de pares X e Y à medida que a gente aumente o número desses pontos ficaria difícil comparar essa medida de associação positiva entre dois conjuntos que possuam números diferentes de pontos tá legal? por isso que a gente utiliza a média da soma dos produtos ao invés daquele somatório dos produtórios propriamente dito tranquilo? pessoal pra quem não entendeu essa elucubração teórica vai ficar mais fácil por meio de alguns exemplos que a gente vai fazer agora vamos analisar esse exemplo 4.7 vamos voltar pra nossa tabela 4.12 na qual a gente tem o nosso X que vai ser o nosso ônus de serviço e o nosso Y que é o nosso número de clientes só vamos perceber que o primeiro problema que a gente deve resolver é o da mudança da origem do sistema pra o centro da nuvem de dispersão de forma a gente manter uma analogia com os exemplos teóricos que a gente acabou de fazer no slide anterior tá legal vamos lá como que a gente faz essa transformação conveniente de forma a deslocar a origem pra o centro dessa nuvem de dispersão a gente faz de uma forma bastante simples um ponto conveniente de forma a ser o centro da origem nesse gráfico de dispersão seria a média de X e de Y tá legal ou seja as coordenadas da origem serão as médias dos valores de X e de Y e as novas coordenadas estão mostradas na quarta e na quinta coluna da tabela abaixo ou seja se a gente diminuir de todas as realizações da nossa variável X da sua própria média a gente vai gerar um nó variável tá legal que seria que seria aqui dada na quarta coluna o mesmo pra quinta coluna diminuindo de todas as realizações da variável Y a sua média tá legal então aqui a média de X e a média de Y calculada bem simples somando esses dez pontos dividindo por dez o mesmo com Y pessoal observando esses valores centrados a gente verifica ainda que existe um outro problema associado à escala dessas duas variáveis pelo fato de que a variabilidade de Y é muito maior do que a variabilidade de X certo percebam que o range da variável X é bem menor do que o range da variável Y tá legal ou seja a variável X aqui ela vai de dois a dez apenas enquanto a variável Y ela vai de quarenta e três que é o menor ponto que é a menor radiação de Y até cinquenta e dois que é uma realização certo pessoal pra gente corrigir essa escala essa diferenciação de escala pra essas duas variáveis a gente poderia reduzir as duas variáveis pra uma mesma escala como a gente faz isso a gente divide essas variáveis centradas na média pelos seus respectivos desvios padrão legal lembrando que esses desvios padrão serão sempre números positivos certo foi uma discussão que a gente teve nas nossas aulas anteriores presenciais na FEAC por isso que é importante que vocês tenham revisado o que a gente estudou até aqui normalmente desvio padrão ser sempre positivo por isso que a gente tá dividindo aqui as variáveis X Y centradas na sua média pelos seus respectivos desvios padrão pra controlar a variabilidade dessas duas variáveis agora que estão centradas em suas duas médias certo esses novos valores são denotados na sexta e na sétima coluna legal aqui e aqui e percebam que a gente conseguiu controlar essa diferença no range da variabilidade que essas duas variáveis possuíam certo pessoal por fim o que que a gente vai fazer a gente vai fazendo analogia com aquele exemplo teórico o que a gente faz isso mesmo a gente vai fazer o somatório do produtório de todos os de todas aquelas unidades que possuíam um X e um Y e depois sumá-las e averiguar se a gente vai ter um número positivo ou um número negativo tá legal pessoal é ou seja vamos observar a mudança as mudanças em escalas nos eixos nas variáveis realizadas acompanhando a figura 4.7 ou seja a gente tem aqui é a nossa variável Y centrada na sua média a nossa variável X também centrada na sua média tá legal pessoal e percebam aqui nesse segundo painel do lado direito que a gente vai chamar de ZY que é a nossa variável Y que estava centrada na sua média porém agora dividida pelo seu desvio padrão e a nossa variável ZX que é a variável X centrada na sua média dividida pelo seu desvio padrão pessoal percebam que a escala dos eixos agora ficou menos desigual tá legal pessoal finalmente na nossa tabela 4.15 na coluna 8 última coluna a gente está indicando os produtos as coordenadas reduzidas e a sua soma faz uma cifra de 8,769 que como esperávamos é positiva tá legal que é esse numerozinho aqui pessoal pra completar a definição dessa medida de associação basta calcular a média dos produtos das coordenadas reduzidas lembrando que o nosso N é igual a 10 ou seja a gente tem 10 unidades observadas aqui pessoal portanto se a gente pegar esse número 8,769 e dividir por 10 a gente vai ter um número que é da ordem de 0,877 certo portanto esse nesse exemplo o grau de associação linear está quantificado por 87,7% se a gente multiplicar esse valor aqui por 100 tá legal ou seja depois desse exemplo a gente define uma medida que captura esse grau de associação positivo negativo ou nulo entre duas variáveis e essa medida de expressão ela vai ser gerar um número sempre que orbita entre o intervalo de menos 1 a 1 tá legal a discussão feita até aqui a gente pode definir o nosso coeficiente de coordenação no seguinte modo portanto dados em pares ordenados de de x e y tá legal a gente vai estimar o nosso coeficiente de coordenação entre as variáveis x e y pelo nosso por esse por essa cifra aqui tá legal é que é interessante que vocês decorem certo só que antes de decorar é legal que vocês enxerguem o porquê de cada um dos passos que a gente tomou até aqui pra construir essa medida que captura esse grau de associação tá legal e não é difícil provar que esse nosso coeficiente de correlação satisfaz essa condição tá legal que ele pertence ao intervalo fechado de menos um a um tranquilo pessoal a definição dada pode ser operacionalizada de um modo mais conveniente pela seguinte forma certo isso daqui vai ser até um exemplo da lista de exercícios que eu vou pedir pra vocês fazerem tá legal que o que eu quero que vocês provem que o que tá aqui do lado esquerdo em cima do meu cursor é igual ao que tá aqui na direita tá legal e isso não é difícil de fazer tá legal pessoal o numerador da expressão acima esse numerador aqui que eu tô sinalizando mede o total da concentração dos pontos pelos quatro quadrantes tá legal e da origem a medida bastante usada que aí a gente vai definir a seguir ou seja essa medida que esse numerador aqui que eu sinalizei destaquei é é o que a gente vai chamar de covariância entre as variáveis x e y tá legal e é dada ou por esse termo aqui ou de uma forma reduzida por esse termo aqui é dentro desse box tranquilo ou seja que é a média dos produtos dos valores centrados das variáveis x e y tranquilo pessoal com essa definição o coeficiente de correlação pode ser descrito como o coeficiente de correlação vai ser a covariância dividida pelo produto do desvio padrão de x e de y ok e essa nossa correlação aqui tem muitos livros textos que chamam essa correlação de uma letra grega chamada ro que é o que a gente vai fazer daqui em diante no curso portanto quando o ro for positivo ou quando a nossa correlação for positiva observem que se a nossa correlação for positiva é porque a nossa covariância foi positiva tá legal pelo fato de que percebam que o nosso denominador aqui da nossa correlação vai ser um valor sempre positivo pelo fato de eu dizer o padrão de x e eu dizer o padrão de y sendo em valores sempre positivos ok pessoal portanto o que vai indicar a correlação positiva e negativa é a nossa covariância legal portanto o diagrama de dispersão positivo se a nossa correlação for positiva a gente teria um gráfico dessa forma quando o nosso ro ou a nossa correlação for negativa a gente vai ter um gráfico dessa forma que vai implicar em uma covariância negativa e quando o ro aqui for igual a zero ou aproximadamente igual a zero o que acaba tendo um pouquinho errado aqui no slide é pelo fato de que a nossa covariância foi igual ou aproximadamente igual a zero e as variáveis não possuem quaisquer relações positiva ou negativa e sim nula ok pessoal percebam nesses gráficos aí esses gráficos são do censo de 2010 a gente tem aqui todos os nossos municípios cearenses e utilizando exemplos reais nesses três gráficos o eixo das ordenadas são sempre o pi per capita tá legal aqui é o logaritmo natural do pi per capita vocês sabem o que significa o pi per capita é o pibe dividido pelo número de pessoas que habitam naquela região naquele município tranquilo e a gente tem aqui três variáveis diferentes nos nossos eixos das abcissas no primeiro painel a gente tem anos de estudo e o nosso ro aqui a nossa correlação linear entre essas duas variáveis vai ser uma correlação positiva e a da ordem aqui de zero vem de 17 isso indica o que? que percebe-se uma correlação positiva entre anos de estudo e pi per capita ou seja naqueles municípios para os quais seus habitantes estudam mais ou seja naqueles municípios onde a média de anos de estudo daqueles indivíduos que habitam naquela região faz com que o pi per capita naquela região seja positivo tá legal? o mesmo sendo observado para a energia elétrica aqui do setor privado tá legal? aqui eu excluí setor público tá legal? pelo fato de que setor público também consome energia e a correlação linear aqui é bastante positiva para essas duas variáveis da ordem de 0,82 ou seja resume-se que naqueles municípios no qual o setor privado consome mais energia o pi per capita é maior tá legal? mesmo ocorrendo para um número de empregos formais ou seja se existem mais empregos formais em alguns municípios nesses municípios que tem mais empregos formais o pi per capita vai ser maior tá legal? e a gente explica essas relações de uma maneira econômica de forma interessante aqui no painel do meio por que que isso acontece? pelo fato de que naqueles municípios que o setor privado consome mais energia espera-se que exista um maior nível de produção pelo setor privado naqueles municípios ou seja o maior nível de riqueza tá sendo gerado naqueles municípios o que reverbera o maior nível de riqueza gerada de forma per capita naqueles municípios tá legal? isso daqui é como se fosse uma medida de capital físico tá legal? bastante utilizado aí na disciplina na seara de crescimento econômico tá legal? ou seja usando um pouco de muita economia é como se aqui a gente tivesse o nosso capital físico e aqui a gente tivesse o nosso trabalho tá legal? capital físico isso aí é a nossa energia elétrica do setor privado e o nosso trabalho aqui seria o número de empregos formais tá legal? são duas variáveis sendo utilizadas em crescimento econômico pessoal utilizando também ainda o censo de 2010 a gente tem novamente aqui o pi per capita no eixo das ordenadas e o índice de jinho no eixo das abscícias o índice de jinho pra quem não sabe é o índice que varia entre 0 e 1 tá legal? e capta o nível de desigualdade entre os municípios entre as unidades observadas quais unidades sejam municípios estados ou mesmo países tranquilo? e esse índice de jinho quanto mais próximo de 1 indica que naquela localidade há um maior nível de desigualdade tá legal? e o que essa nossa correlação aqui tá indicando que naqueles municípios para os quais a desigualdade é maior existe uma maior ou menor geração de riqueza só que essa correlação aqui ela é negativa só que não tô negativa assim tá legal? é bom que fique claro aqui que essas correlações positivas e negativas eu não tô elas não implicam em causalidade tá legal? apenas como as duas variáveis se comportam entre si tá legal? e o que é causalidade aqui? naqueles municípios que são mais desiguais isso implica que o nível de queda gerado naquele município vai ser menor pelo fato de a desigualdade ser maior? não aqui a gente tá apenas avaliando como as duas variáveis se comportam entre si e não se uma causa a outra tá legal? essa relação de causalidade é uma relação que vocês estudam em econometria e existem algumas técnicas bem legais que a gente mensura que a gente avalia se existe causalidade ou não tá legal? mas isso daí são cenas para os próximos capítulos do curso de vocês pessoal esse último gráfico é bem interessante no eixo das abcissas a gente tem precipitação cliviométrica novamente aqui são os municípios mas aqui aliás ainda é para o ano de 2010 tá legal? a gente tem no eixo das abcissas precipitação cliviométrica anual e no eixo das ordenadas a média dos anos de estudo para os indivíduos que habitam nos nossos 184 municípios pessoal qual é a correlação entre essas duas variáveis? que é um valor muito pequeno bastante próximo de zero o que isso implica? isso implica dizer que a precipitação cliviométrica não tem nada a ver com a média dos anos de estudo dos indivíduos naqueles municípios tem sentido? faz, né? chover mais faz com que as pessoas estudem mais ou vice-versa? não não faz sentido é por isso que a correlação entre essas duas variáveis é aproximadamente igual a zero pessoal agora vamos proceder para análise de associação entre variáveis qualitativas e quantitativas é comum de prática essas situações a gente averiguar como a nossa variável quantitativa se comporta dentro de cada categoria da nossa variável qualitativa ok? como é que a gente faz? como é que a gente procede com essa análise? essa análise é conduzida por meio de media zoom histogramas ou gráficos boxplot só vamos retornar para a nossa tabela 2.1 do nosso livro texto é uma tabela bem extensa que vocês podem encontrar no nosso livro texto que ela tem diversas características de vários indivíduos acerca de grau de instrução salário e outras variáveis se eu não me engano também tem idade certo? mas a gente vai focar em duas variáveis da nossa tabela 2.1 do nosso livro texto que é a variável salário e grau de instrução tá legal? vamos lá pessoal o que a gente vai tá fazendo aqui é a gente deseja analisar o comportamento dos salários dentro de cada categoria de grau de instrução ou seja a gente quer investigar o comportamento conjunto das variáveis salário e grau de instrução salário S grau de instrução Y vamos lá a gente tinha 36 indivíduos naquela tabela 2.1 12 com ensino fundamental 18 com médio 6 com superior e esse nosso S barra é o salário médio desses 12 indivíduos que tem ensino fundamental que é de 7,4 salário médio dos 18 indivíduos que tem ensino médio é de 11,4 por fim salário médio dos indivíduos que tem ensino superior no caso 96 é de 16,48 aqui os respectivos desvios padrão desse salário desses salários pra cada grau pra cada nível de grau de instrução variância que é o quadrado do desvio padrão aqui é o volume visto da variável salário dentro de cada grau de instrução e o valor máximo aqui na última coluna e aqui são as medidas de separatriz é o primeiro quartil segundo quartil e o terceiro quartil lembrando que o segundo quartil também representa a nossa mediana isso mesmo só perceba que se a gente analisar apenas como a variável salário se comporta sem segmentarmos por grau de instrução a gente tem esses resultados na última linha legal bem aqui embaixo só a gente tem 36 indivíduos salário médio dos 36 indivíduos tomados conjuntamente é de 11,12 e o padrão 4,52 variância 20,46 percebam que a variância desses 36 indivíduos tomados todos conjuntamente é maior do que a variância desses salários segmentados por nível de grau de instrução isso é interessante eu quero que vocês guardem isso tá legal variância do salário somente entre os indivíduos que tem ensino fundamental é de 7,7 apenas entre os indivíduos que ensinam é de 3,10 e apenas entre os indivíduos que tem ensino superior é de 16,89 e tomados globalmente é maior do que essas 3 variâncias tá legal guardem isso pessoal vamos começar a nossa análise por meio da construção de gráficos boxplot ou seja como a nossa variável salário vai se comportar dentro de cada nível de grau de instrução pessoal como é que a gente lê esses nossos gráficos boxplot a luta desses gráficos sugere uma dependência dos salários em relação ao grau de instrução ou seja o salário aumenta conforme o nível de educação do indivíduo aumenta também observem que o que a gente acabou de fazer a gente viu que é possível relacionar uma variável qualitativa com uma variável quantitativa e a gente vê que à medida que o indivíduo estuda mais ele ganha mais que é o que de fato acontece portanto estuda só nos casos anteriores tais como a gente viu entre duas variáveis quantitativas é conveniente a gente poder contar com uma medida que tente capturar um grau de dependência entre as variáveis com esse intuito por observar como falei anteriormente que as variâncias podem ser usadas como insumo para construir essa medida e sem utilizar a nossa variável categorizada sem utilizar a nossa variável Y a variância globalmente calculada na dispersão de todos os indivíduos tomados juntos entre esses indivíduos se a variância dentro de cada categoria por pequena e menor que a global significa o que? Significa que a variável quantitativa melhora a capacidade de previsão explicação da variável quantitativa e portanto existe uma relação entre as duas variáveis ok? então observe aqui para as variáveis salário e a variância do salário dentro das três categorias que são menores do que eu falei anteriormente só necessita-se então a gente cunhar uma medida resumo da variância entre as categorias da variável qualitativa e como é que a gente faz isso? de uma forma bastante simples a gente vai utilizar a média ponderada das variâncias em cada categoria ou seja essa é a nossa variância S esse S barra é para indicar que a variância é ponderada pelo número de indivíduos que pertenciam a cada um daqueles graus de instrução tá legal? lembrando a gente tinha uma variância de salário para os indivíduos que tinham ensino fundamental só me engano era de 7,77 e eram 12 indivíduos com ensino fundamental o caso vai ser aqui 12 vezes 7,7 mais 18 indivíduos que tinham ensino fundamental pela respectiva variância apenas dos indivíduos que tinham ensino fundamental variância dos salários e por fim somado com aqueles seis indivíduos multiplicado pela variância dos salários daqueles seis indivíduos tá legal? que era da ordem de 16,89 eu só lembrei dividido por 36 ou seja a gente está calculando a nossa variância ponderada tá legal? agora quão menor vai ser essa variância ponderada em relação a nossa variável em relação a nossa variância global é assim que a gente analisa o poder de explicação da nossa variável qualitativa no caso do grau de instrução pessoal a gente pode mostrar que essa variância ponderada ela vai ser menor ou igual aliás isso pode ser mostrado automaticamente não convém isso agora apesar de ser fácil ok? a gente pode mostrar que essa variância ponderada é menor ou igual a variância global de modo que a gente pode definir o grau de associação entre duas variáveis como o ganho relativo de variância obtido pela introdução da variável qualitativa ou seja esse nosso R2 que vai ser a nossa variável que capta o poder de explicação da variável qualitativa ele mede dessa forma aqui lembrem-se é a nossa variável é a nossa variância global tá legal? essa variância de S é a variância tomada globalmente e a nossa variância S barra aqui é a nossa variância ponderada tranquilo? vamos lá e é possível mostrar também pessoal que esse R2 eu vou chamar de R2 daqui até o final do curso ele orbita entre 0 e 1 tá legal? só pra quem não entendeu o exemplo teórico é o que eu mostrei com o exemplo numérico voltando para o nosso exemplo 4.8 da nossa variável salário e grau de instrução como que a gente calcula o nosso R2 e como que a gente lê esse R2 nossa variância ponderada ela é da ordem de 11,96 substituindo então no R2 a variância global e a variância ponderada a gente chega em uma cifra de 0,415 0,415 multiplicando esse valor por 100 a gente lê esse R2 da seguinte forma a gente diz que 41,5% da variação total dos salários é explicada pela variável grau de instrução legal? ou seja concluindo a gente tem a nossa variável que capta um grau de associação entre duas variáveis quantitativas legal? que é a nossa que é a nossa variável de correlação que é a nossa variância sobre o produtório e os desvios padrão das duas variáveis analisadas e a gente tem o nosso R2 que capta o poder de explicação da variável qualitativa para a variável quantitativa legal? e o nosso R2 varia de 0 a 1 ou de 0 por 100 a 100% se a gente quantificar por 100 quanto mais perto de 1 ou de 100% maior vai ser o poder de explicação da nossa variável qualitativa pessoal tem alguns exemplos aqui no final da aula que eu quero que vocês façam e entendam que eles podem acabar perfazendo as nossas avaliações futuras legal? portanto a gente encerra por hoje façam os exercícios e a gente vai manter nos nossos encontros aliás a gente vai fazer o nosso primeiro encontro no Google Meet para tirar as dúvidas dessa aula e também ensinar algumas dúvidas que estão ficando daquelas nossas aulas presenciais tá legal? é isso até a próxima bons estudos